Completou, 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 5.723 aqui pro PC do Liminha, vou até maximizar Aí, ó, vai dar pra comprar o PC então, Liminha Que isso? Alô, Gaulês? Salve, Liminha Meu Deus, salve, Gaulês, cara Meu Deus do céu, Liminha Quantas horas lá eu tinha assistido lá na FNQ, hein, Gaulês? Sem gravação, né, BT Comédia? Sem gravação, né, velho? Porra, Liminha, é isso Gaulês, muito obrigado, cara Porra, tamo junto, velho Porra, sua energia e sua alegria é contagiante, Liminha O torcedor brasileiro, velho Gaulês, cara Eu que agradeço, cara Você transmitindo, velho Toquei a bola pro DG, é o que ele fez, velho Neto vai voltar, hein, velho Neto vai voltar, hein, saiu O DG entregou, hein, velho Puxou B, é muito acertado de B Entra B, entra B, morreu É B, é B, é B, é B, mais Dois, dois Dois na porta Vai passar Morreu, foi quatro Mais um aqui Passou, passou A Big A Big na internet, brother Não é chacota Eu prefiro mil vezes Pegar a G2 Pegar a Astralis A Big, mano Você vai ver Que a Big Que é tradução de grande Às vezes Pode ser grande E dura, velho Principalmente online, velho Queto Caçou com um pouco de tempo Oh, ótimo Dois Queto Olha o segundo Ele o apareceu Eles estão tentando Faltar Mas o B Site foi perdido Searson Acertou o tiro Queto Ainda com o alto Searson Agora tem muito Ainda com o tempo Isso é um bom 1-D Dois Oh 1-1 Isso Deixa o Lucas Alô Oh Meu Deus Ele tem Eles Todos Se quiser trazer o Gal Pra fazer a live Daqui De casa Ele pode vir Só é bom ele Trazer a cadeira dele Se der No carro Pra não esmagar A minha A minha Tá com o estofado Novinho Ai Ai Nossa Qual que é o nome disso? É Gal Leizei Felipe BTO Lúcido, né Velho Um site Que a molecada Entra Pra não se assustar Se fosse Pra se assustar O bicho Entrava Em site De que Velho Em site De porra Velho De bizarrice Né Em site De monstro De não sei o que Humildes Os caras Que que eles fizeram Se na do Fênix Tem muita foto Tem muita foto Pra ser um site Correto Na do BT Não pode ter foto Tá ligado Velho Porque velho Você tá ali Às vezes você tá almoçando Velho Às vezes você tá almoçando E você vai entrar ali E vai dar de cara Com a foto do BT Velho O do Michel O do Michel Tá que tem foto Eu tenho certeza Que eles gostariam de Puxar essa A Para o Kalix Para pegar E aí ele vai Um forte Ainda um minuto Ainda um minuto Ainda um minuto Vamos enfrentá-lo juntos Parece que O que o smoke Clica Vai ser o grande E ele já percebeu Isso é exatamente Como você faz 1 e 2 Kalix Clutcha Para o Envy No final Boa Vamos Vamos Foi o rush deles Deus vai na frente Vai Vai Ele O ruim Que ele Não leva tiro Ele é um espírito Deus é espírito Ou é uma fumaça Não sei Fumaça 3 meses Obrigado Você sabia que hoje É o dia do contrário Sobia não Então me mama Ou Temo Jota E sai fora É um não Fala galera Estou aqui no meio do vídeo Só para falar rapidinho Sobre a 1x Um site de trader esportivo Em que você pode ganhar dinheiro Se acertar os resultados Dos jogos Clique no segundo link Da descrição E dá uma conferida lá Ajuda também Demais o canal Se você for lá Então é isso Agora fica o resto do vídeo E tamo juntos Sabe onde você sabe Que é hip Velho Aqui ó A megera Velho Ela Ela em algum momento Ela Você vai saber Que Né velho É Isso aqui é um sinal Velho Ó Presente da megera Velho Ó Ó E ai se não usar A carteira Melhor do que ela Te dar uma cueca Com a foto dela Ou uma camiseta E falar que você tem que usar Né velho Vamos Lico Lalo Clutch Boa Lalo pegou Smoke a base Limea Boa Abaixa ele Limea Aqui Vem aqui Limea Abaixa aqui Limea Abaixa no corner Limea Pra frente Isso 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 Bebê Levanta Levantei Sou mais ele hein Sou mais ele hein Sou mais o homem Sou mais o homem Beleza Respeita O Lincoln Acho que ele é gamer Ai pai Para Já pegou? Não Não peguei Mas eu achei ele uma gracinha A gente falou dele hoje Falou dele hoje É aí Lico Falou dele hoje Eu pego Vê Assista Que isso? Ai Que que é o Lincoln Eu já peguei Esse daqui Eu já peguei também Eu amo Amo Do nada Cheio de direte Tô apaixonado Ele olhou pra ela Tô apaixonado Nossa Mas é muito tempo isso John Vlogs Ah Nossa O cara é o Nicolau Das três, duas Você pegou E é uma quer Verdadeiro Já se aposentou E ainda tem sangue No olho pra almeja Rapaz Deixa o meu jogo Falar por mim Quando eu puxo o óculos Aqui Ninguém sabe porquê Olha pra minha cara Vê se eu tô com cara De aposentado Vê se eu não entro No seu jogo Se eu não arregaço Outro time Mano salve Pro cult day É o cult day O cult day Pô Eu sou velho Cai nessas piadas Aí cara Não 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 vem pra cá Fazer essas piadas Que o tiozão Aqui é osso Vé Não entendo É um mapa Que com poucos utilitários Você já consegue Encostar no bomb E praticamente Plantar a C4 Eu acho Que o mapa É mais TR Na minha visão Que isso Que Alô Beleza Não sabemos onde tá Pode entrar no varanda Também Não sei Que isso Essa cê cagou Essa cê cagou Essa cê cagou Essa cê cagou Que isso Tá perto Pode estar perto Tem meio Tem meio Caralho Não sei que botão Que eu aperto Pra falar E Johnny Boy Has made The wrong call Or has he Digit Moving past Digit Going for The bomb Plant And there's A missed shot That'll mean Johnny Boy Midair Through the wall Arriving And there's Twist to help out Zeppa All eyes on him Alone in the site But trying to keep The dream alive They've gotta get on This bomb And they've gotta get on It soon But Zeppa And he's found Zywu Dude He is definitely Feeling much better In that FaZe Clan Jersey After some rejigging Of their positions Brokey Beheads Apex RPK is on that ramp And Reigns Jiggle His bold head Gleaming in the sunlight There's more Where that came from Oh What a massacre From RPK He's going to Salve Botão Dois meses Qual que é a boa? Você mano Depois de 20 anos Você é o único cara Que tem o mesmo nome que eu Sabia? Qual que é o nome? Escreve igual o meu Igualzinho Mesmo quantidade L Tudo Qual que é o nome? Quero até te dar um abraço Nunca tem um cadastro certo Em um lugar Nunca, né mano? Moleque Tua mãe e minha mãe Tava bêba no dia Pior que tava mesmo Viu BT Eu lembro Eu era a bebida Ah pá Não sei que eu ia dar de feira agora Exatamente Não, não Eu era a bebida Vem cá Shush A B de shush Vamos lá Vou copiar esse bagulho aqui Véi Uma pisa Aí Clipa Cadêle Clipa Cadêle Então eu Não paro por nada Sigo aqui Dando um Importante Tchau Tchau